Jovem de 24 anos mata 14 pessoas numa universidade em Praga, na Xéquia. Autoridades confirmam a morte do atirador. Rússia volta a atacar a Ucrânia com 35 drones. Ministro da Defesa ucraniano vai convocar homens a idade militar que residem no estrangeiro para a frente de batalha. Israel alarga ofensiva para o centro da cidade de Gaza, enquanto Hamas recusa tréguas de 7 dias para trocar prisioneiros. Sarajevo, capital da Bósnia, foi considerada por dois dias consecutivos como a cidade mais poluída do mundo. Um estudante de 24 anos matou 14 pessoas e feriu outras 25 na quinta-feira num tiroteio na Universidade Carolina de Praga, na capital da Xéquia. O chefe da polícia checa diz que o atirador foi abatido e que este ataque violento foi isolado, premeditado e inspirado noutros semelhantes que já aconteceram em escolas noutros países. As autoridades não divulgaram o nome do atirador, mas revelaram que antes de sair de casa para iniciar o massacre na Universidade, matou o pai. O corpo do progenitor foi encontrado ao início da tarde. O primeiro-ministro checo já regressou à capital depois de cancelar uma viagem ao leste do país. Mais tarde, nas redes sociais, agradeceu as condolências e o apoio enviado ao povo checo após o massacre. O alerta para o tiroteio foi dado pouco depois das três da tarde hora local, menos uma hora em Lisboa. A polícia estabeleceu um perímetro de segurança em torno da universidade e, segundo o ministro do interior checo, não foi estabelecida qualquer ligação ao terrorismo internacional. Para já, dez feridos permanecem em estado grave. Duas mulheres morreram e um homem ficou ferido após novo ataque russo em Nikopol, no sul da Ucrânia. Durante a madrugada de quinta-feira, a Ucrânia confirmou ter sofrido um novo ataque russo com 35 drones Cheyed, fabrico iraniano em várias cidades. 34 foram abatidos pelas defesas aéreas. As autoridades ucranianas reportaram ainda um incêndio causado pelos destroços dos drones num armazém em Kiev. O fogo está agora extinto e não causou vítimas mortais. Já no terreno, a Ucrânia está a reforçar as infraestruturas na linha da frente de batalha. O chefe do Estado-Maior russo admitiu esta quinta-feira pequenos avanços de Kiev, mas que em nada comprometem os objetivos de Moscou. No início da semana, Volodymyr Zelensky revelou que o exército queria mobilizar meio milhão de soldados. O ministro da Defesa ucraniano acabou de anunciar que vai convocar os homens a idade militar residentes no estrangeiro para irem para a linha da frente de batalha. Nos últimos dias, a Rússia tem intensificado a onda de ataques na Ucrânia, contribuído para uma escalada de tensão. O paradeiro do líder da oposição russa, Alexei Navalny, continua desconhecido 15 dias após o desaparecimento no sistema prisional russo. Na semana passada, a equipa do opositor afirmou que Navalny tinha sofrido um grave incidente de saúde que se acredita ter sido provocado pela fome. O Kremlin não respondeu aos pedidos de informação. Navalny está a cumprir uma pena de prisão por exuções de fraude. Em agosto, foi condenado a mais 19 anos de prisão numa colónia de regime especial por exuções de extremismo. O exército israelita diz ter abatido mais de 230 alvos na faixa de Gaza só nas últimas 24 horas. E no terreno diz ter encontrado armas numa escola e em brinquedos de crianças e ainda mais túneis do Hamas. O porta-voz do exército israelita afirma ter concluído as operações no sul da cidade de Gaza e vai alargar a ofensiva para o centro da cidade. Enquanto o Conselho de Segurança da ONU não aprova a resolução de um cessar-fogo, as organizações mundiais continuam a alertar para a crescente crise humanitária que se faz sentir na faixa de Gaza. O tempo está agora. Estamos lidando com a guarda-feira, agora adultos, filhos. É invenenável. Em todos os que vamos, as pessoas estão pedindo-nos por comida, mesmo no hospital, como eu disse. O Hamas rejeitou na quarta-feira uma trégua de sete dias em troca de 40 prisioneiros israelitas e iniciou um ataque contra Tel Aviv como resposta aos massacres de civis. De acordo com o Hamas, desde o início do conflito já morreram mais de 21 mil palestinianos. O presidente francês saiu em defesa do polémico projeto de lei para a imigração. Numa entrevista televisiva, Emmanuel Macron nega uma inclinação do governo à direita. O projeto de lei destinado a reforçar a capacidade do país de deportar estrangeiros considerados indesejáveis passou na Câmara Baixa do Parlamento no final de terça-feira. Esta lei, eu lhe disse, é para mim o buclier que nos manquia. E esta lei, porém, devemos ver a lei, com o seu complemento europeu, que é as decisões que foram feitas este dia por a Europa, que nos permitem de melhor proteger as fronteiras europeias, melhor registrar, melhorar a cooperação entre as nossas polices, e permitir de acompanhar muito mais rapidamente e simplesmente as pessoas. O projeto de lei que recebeu o Luz Verde da Assembleia Nacional criou divisões do próprio governo e entre a população francesa. O ministro da Saúde francês apresentou a sua admissão esta quarta-feira para mostrar oposição ao projeto de lei. Milhares de franceses também saíram às ruas para se manifestarem. Os críticos consideram que o diploma emite o discurso ultranacionalista e as exigências da extrema-direita. Entre as disposições gerais, a nova lei limita o acesso dos imigrantes a benefícios sociais. A Caritas denuncia que o texto pressupõe uma ideologia de medo e ameaça e nada tem que ver com uma política de migração acolhedora. Centenas de sérvios manifestaram-se na capital, Belgrado, contra as alegadas fraudes nas eleições do último fim de semana. A manifestação surge na sequência do apelo do principal campo da oposição contra os resultados manchados por relatos de alegadas irregularidades. O governo concordou em repetir o escrutínio em algumas zonas, mas os membros da coligação Sérvia contra a violência afirmam que vão pedir a anulação das eleições a todos os níveis. O partido do presidente Futsch venceu com 46%. Esta quarta-feira, as citações da televisão pública polaca deixaram de funcionar foi o caso do canal de informação TVP e Info. Alguns canais recuperaram o poder de emissão, mas isso não impediu as mudanças que se iniciaram com a nomeação de novos conselhos de administração. Entretanto, à porta do TVP começaram as manifestações contra a decisão do novo governo. da televisão polêmica. A melhoria é a que é. Como a palavra pode ser? A chuligação. A medias, ou o que? A palavra é livre. É isso que é o Estado. Muitos não concordam com os manifestantes e sublinham que a TVP sob o governo do lei e justiça não estava a dizer a verdade. Os políticos da coligação governamental sublinham que as mudanças que estão agora a decorrer com a TVP são necessárias. Hoje é uma boa informação. TVP não está dando, não está dando, não está dando propaganda e não está. Nós podemos dizer, claro, que não estamos assumindo a TVP, mas возвращamos a TVP Pola. O que é o que nós obedecemos no 15 de fevereiro. O mudança no gestão e o profil da mídia público não foi de surpresa. A coelicão da reação já anunciou-la por muito tempo. Mas a disputa entre os dois lados não vai acabar hoje. Magdalena Rodovny, por Euronews, de Borsão. A capital da Bórnia está envolta numa névoa tóxica desde o início de dezembro. A qualidade do ar é tão má que Sarajevo chegou a ocupar o primeiro lugar numa lista das cidades mais poluídas do mundo durante dois dias consecutivos. Uma empresa suíça, Tecnologia de Qualidade do Ar, que elabora uma lista em tempo real, colocou na quarta-feira o índice de qualidade do ar de Sarajevo na categoria muito insalubre. Em segundo lugar, aparecia a cidade indiana de Calcutá. Este não é um problema novo. Desde 2020, que os habitantes de Sarajevo têm vindo a denunciar a situação. Na altura, os especialistas disseram que a poluição do ar nos Balcãs se devia em parte ao uso de centrais de carvão e aos automóveis antigos altamente poluentes. Ao longo da última década, as emissões de dióxido de carbono aumentaram cerca de 3% por ano na região e o problema da poluição atmosférica tornou-se urgente e crítico. Desde então, as autoridades locais comprometeram-se a tornar a cidade livre de carbono até 2035. Até lá, as pessoas vão usando máscaras para se protegerem do ar irrespirável. Não restam dúvidas que Sarajevo tem de tomar medidas. A cidade foi incluída, entre outras 100, que a União Europeia está a ajudar a atingir a naturalidade carbónica. Neste momento, estão a ser desenvolvidos planos de ação e investimento em todos os setores. A PlayStation 5 alcançou este mês uma meta impressionante. Já foram vendidas mais de 50 milhões de unidades da consola da Sony. A PS5 foi lançada em novembro de 2020 em plena pandemia e chegou a estar esgotada devido à escassez de chips e aos problemas nas cadeias globais de abastecimento de matérias-primas. Em 2023, a Sony admitiu que a consola teve uma grande procura e tem mesmo a expectativa de quebrar recordes quando forem apuradas as vendas desta quadra festiva.